Um dos mais promissores enólogos da nova geração, João Rosa Alves é enólogo e diretor de produção na Manin Wine Company State. Formada em Enologia pela UTAD, com pós-graduação em Viticultura e Enologia pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, é também detentor do Executive Program Wine da Porto Business School. Com o estágio no Chateau-Groix de La Rose, em Bordeus, João Rosa Alves estagiou também na Simington Family State e foi enólogo assistente na Quinta do Teve. Produzir vinhos de qualidade que reflitam o ADN da região e que representem da melhor forma o terroir do Douro tem sido a sua forma de fazer Enologia, com alguns exemplares do Dom de Douro de grande qualidade lançados recentemente, colmando este ano com a aprovação do seu primeiro Porto Vintage. Na Vinha, como na Enologia, existe a mesma filosofia. Sustentabilidade, qualidade e visão de longo prazo. Fruto da paixão por Portugal e pelo Douro, por parte dos empresários brasileiros Fulgans Menino e Cristiano Gomes, a Menino State lançou recentemente um programa de apoio que visa contribuir para o desenvolvimento da comunidade local e dirige-se a instituições que tenham um papel ativo na comunidade, com projetos de comprovado valor em prol do desenvolvimento social, económico e cultural da região. Olá, sou João Rosa Alves, enólogo e diretor de produção da Menino Wine Company e gostava de agradecer ao Instituto de Vinhos de Douro e Porto a atribuição do prémio Douro Mais Sustentável na categoria de Enologia. Estamos na Quinta da Costa de Cima, a quinta que teve início o investimento do Grupo Menino na região do Douro. Uma quinta com mais de 100 anos de história e com um património de vinhas velhas extremamente grande. Estamos a falar de uma macro parcela de 11 hectares de vinha velha, onde se foram identificadas 54 castas diferentes. E é esta a valorização deste património que a Menino pretende preservar ao longo das próximas gerações. Trata-se de uma viticultura heroica, bastante difícil, mas que a nós é o que nos permite fazer vinhos de alto valor agregado, de vinhos de alta qualidade e que os produtos tendemos a levar a mostrar ao mundo todo. Para além das nossas vinhas com uma exposição e uma maturidade extremamente favorável à produção de grandes vinhos, Doc Douro e Doc Porto, temos também uma adega que foi construída toda de raiz. Uma adega pensada para funcionar de forma a preservar toda a qualidade da uva, funcionando toda ela por gravidade, e onde foi feita também uma instalação de equipamentos de alta tecnologia que permitem produzir vinhos de uma forma mais sustentável. Inclusive, neste tipo de cubas que nós temos, onde a nossa poupança energética consegue chegar a cerca de 60% a 70% das necessidades para arrefecer os mostros durante toda a fermentação. Estamos também a ver aqui na cave de barricas os próprios tuneis, que pertenciam à antiga adega, tuneis com mais de 100 anos, e que foi tomada a decisão de não os deteriorar, mas sim de os restaurar e preservar, mantendo assim a valorização de um património que já existia e que pretendemos continuar a valorizar. Na Mini Wine Company, somos capazes de encontrar as mais recentes tecnologias nos equipamentos, mas também as mais tradicionais práticas na produção dos vinhos. Desde estes finais pizzas a pé, podemos fazer também pizza com robôs, o devido ao grande problema do Douro na falta de mão de obra, mas é isto que nós queremos manter no futuro, e é isto o que nos leva, orgulhosamente, todos os dias, a produzir os vinhos da Mini. Vamos então entregar a distinção de analogia ao enólogo João Rosa Alves, a quem peço para vir aqui ao palco, para entregar esta distinção ao presidente do EVDP. Boa tarde a todos, obrigado pela presença de todos, e acima de tudo ao Instituto dos Vinhos de Ouro e Porto pelo reconhecimento e a atribuição da distinção do prémio de enologia a mim, João Rosa Alves, e acima de tudo partilho, acima de tudo, obviamente, com a Menino. É gratificante ver o Instituto atribuir estas missões às novas gerações, da qual eu ainda muito precocemente me incluo, portanto, apenas um jovem com 30 anos, acho que ainda tenho um longo percurso a fazer, mas é aquilo que mais me dá orgulho ver, sinceramente, é esta aposta do Instituto e de todas as empresas de novas gerações, com um grande contributo que vem das universidades de enologia, da nossa paixão de ir lá fora a ganhar novos conhecimentos, novas práticas e trazemos para a região, que tanto estimamos, que tanto queremos valorizar, que tanto a tradição e património tem, para continuar no futuro a manter este produto único, além dos vinhos de mesa, mas no caso do vinho do Porto, que nos irá alimentar em termos de história, de cultura, de tradição, durante muitos longos anos. Obrigado a todos e, para o resto, boa tarde.